Pra vocês verem como eu gosto de ser criativo Meu controle de Playstation 2 USB controle de usar no meu PC, né? Ele tava lá no seu videogame, né? Não sei das quantas, né? Jogando um jogo lá do... Fala galera do YouTube Meu nome é Harrison E no domingo 18 desse mês de setembro Eu estava no sítio Madeira Cortada com meus pais Pra renovação de Sra. Lonir e Dona Felcor São pais de uma afilhada de meus pais Que se chama Jaqueline Fazia um bocado de tempo que a gente não ia pra esse sítio Desde 2015 Sete anos atrás Enfim, quando eu tava lá no sítio Eu conectaram em meu celular a rede de lá E eu fui ver meu Instagram, né? E o modo explorar do Instagram Nos indica inúmeros posts pra gente ver e interagir com eles, né? E o Instagram acabou me indicando um post de uma página de curiosidades Afirmando que parece que foi feita uma pesquisa só pra... Bom, aqui está a imagem, né? Dessa página de curiosidades É um post no Instagram Eu acabei compartilhando em meus stories nesse mesmo domingo A gente pode ver esse controle de Xbox Que eu até lembrei do episódio 25 de Ben 10 Omniverse Que eu assisti há um bom tempo atrás Não lembro ao certo há quanto tempo Mas que Ben reencontra a sua ex-namorada Uma tenista Julie Ela tava jogando tênis E sendo fotografada pelo atual namorado O Juno não lembro Mas enfim Ben ficou surpreso por ela estar namorando esse outro rapaz, né? Ela contou a ele o que ele não lembrava Quando ela estava à véspera de uma viagem Ele sem saber teve uma briga com ela pelo telefone Ela desligou na cara dele, né? Porque ela entendeu mal o que ele estava falando para o videogame Ele estava lá no seu videogame, né? Não sei das quantas, né? Jogando um jogo lá dos lutadores de sumô Lutando contra uma inimiga E o que Ben falou sobre a inimiga do jogo Julie pensou que fosse com ela Oi, Julie Não, não, não Você não Ai, você é horrível O que foi? Aham 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 Você vai ver Não Qual é? Qual é? Não Eu não estou pronto para a próxima fase Eu estou prestando atenção Você está me sufocando Sai de perto de mim, sua monstra liga horrorosa Isso não está mais dando certo Versão brasileira Cine Video Não teria sido muito melhor se ele tivesse pausado o jogo e dado atenção para ela Para depois retomar o jogo quando acabasse o telefonema Um vício extremo de jogos que eu jamais teria Eu que ultimamente estou sendo um pouco um tanto quanto viciado em alguns jogos de Gamecube, né? Mas eu jogo em meu PC Meu tigre branco Mas eu faço abstinência de jogos em toda a quaresma E faz alguns anos que todo mês de dezembro eu também faço uma abstinência de jogos Evito totalmente os jogos Ao longo de dezembro e até o começo de janeiro Tipo o feriado de reis Então eu sei muito bem como é fazer uma abstinência de jogos Isso não é problema para mim Então se eu namorasse e recebesse um telefonema de minha namorada Eu saberia muito bem pausar o jogo, né? Seria a coisa mais fácil do mundo pausar o jogo e dar atenção para ela Pode ser que eu tenha terminado Eu nunca soube porque você parou de ligar Aham Mas agora o meu namorado me bota em primeiro lugar Então Tchau Vício por jogos pode até não ser um motivo direto Para uma pessoa terminar um relacionamento, né? Com um companheiro viciado por jogos Mas isso com certeza deve ser motivos de briga Tenho quase certeza que sim Bom, deixa aqui nos comentários se você conhece algum viciado em jogos E se ele ou ela já teve algum problema com a família por causa disso, né? Brigas em casa com os pais ou quem quer que mora com essa pessoa, né? Bem, qualquer relacionamento só termina quando a situação se torna insustentável Quando definitivamente não dá mais para o casal continuar junto Não sei se eu estou errado, mas deve ser possível um casal vir a ter uma briga feia, né? Todo mundo que é viciado em jogos precisa corrigir esse vício porque todo vício pode nos degradar Todo vício pode nos fazer mal de alguma forma Todo vício nos torna escravo de alguma coisa Talvez só um psicólogo ou um psiquiatra para entender melhor disso, né? Para vocês verem como eu gosto de ser criativo Desconectei de meu tigre branco Esse meu LX USB, né? Meu controle de Playstation 2 USB Controle de eu usar no meu PC, né? Para os jogos que eu quiser jogar Esse foi o vídeo, então deixem aí o like, né? Se inscrevam aí no canal O vídeo anterior adquiriu 22 likes em alguns poucos dias, né? Então deve ser tranquilo Esse aqui é adquirir os 30 likes Deve ser tranquilo então vocês compartilharem esse vídeo Até atingir uma centena de visualizações, né? Vamos crescer o canal Compartilhem aí nas redes sociais, né? Comentem aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos, né? Enfim, esse foi o vídeo e até a próxima Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto